Conhecer a parte rural aqui de areado Olha sequinho Olha assim, olha o estaleiro Obrigado Cadê a água? Cadê a água? Que dó Caraca Gente Olha que dó Tudo isso aqui Tinha água Olha Olha onde havia água Agora só pasto Olha só Uma seca está grande Ao invés de peixe Olha o que nós encontramos no meio Aqui, olha Uma zwaquinha pastana Tchau. E aí galera, que bom hein, tô no meio da natureza, sério, uma riqueza que pra mim não tem valor hein. Eu curto muito pela natureza, beleza, tamo junto hein. Ó, chegando no hotel aqui em Areado, Afipesp, olha no meio do mar, olha que louco, hotel ó, que coisa mais linda, sossego, tranquilidade.